Posso prestar consultorias em eventos e casamentos? Esse é o Mara Vale Responde, essa dúvida da Estefânia. E sim, você pode prestar consultorias em eventos e casamentos, tá? O principal objetivo do consultor com esse tipo de cliente é as boas práticas, né? São as boas práticas. Você vai estar ali focado na garantia da segurança dos alimentos pra gente não ter nenhum problema, né, com pessoas passando mal, né? Convidados do casamento passando mal, pessoas que estão ali participando do evento passando mal, tá? Nós vamos cuidar pra que desde a preparação, toda a exposição e todo o consumo, né, seja feito de forma segura. Então, toda a orientação pra equipe, equipamentos funcionando, controle de temperatura sendo feito, né? A equipe tem que ser treinada, enfim, todos esses cuidados pra que não haja nenhum erro no processo e a gente consiga, então, trazer pro cliente, né, e pra todo mundo que tá ali no evento, no casamento, alimentos seguros, de qualidade, maravilhosos, saborosos, e que, enfim, não vai trazer nenhum surto alimentar, nenhuma doença ali pra quem tá ali, tá? Então, o principal foco do consultor nesse tipo de cliente é realmente a garantia de alimentos seguros para os convidados, pra quem tá participando do evento, tá? Então, sim, você pode participar. Você pode, inclusive, ajudar o organizador do evento com documentações que ele possa precisar pra que esse evento, né, esteja aí acontecendo de acordo com o que a fiscalização exige. Você pode ajudar se ele solicitar com a questão dos cardápios, com a precificação dessas preparações, né, pra ele saber mais ou menos quanto que ele vai ter de lucro ou de custos. Também são serviços que você pode oferecer pra quem está te contratando pra ajudar no evento. Mas isso acontece antes do evento. Na hora do evento em si, a preocupação, de fato, vai ser com a segurança dos alimentos, com as boas práticas sendo adotadas e aplicadas ali em todas as etapas do processo, tá bom? Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho pra receber todas as nossas notificações. Quem sabe no próximo Maravilha Responde eu tô respondendo a dúvida que você deixou aqui, tá? Te espero. Até lá! Tchau!